Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje é sobre um tema um pouco diferente que é sobre o microfone de lapela. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já vi também que tem algumas pessoas que são inscritas aqui no meu canal que também está começando no YouTube e talvez elas possam ter dúvidas assim como eu tive a respeito desse assunto. Eu estou com dois microfones aqui que é o JBL e esse daqui que é da Boya, que é o mais conhecido aí, né? Acho que dos microfones baratos esse daqui é o mais famoso. E eu vou falar para vocês qual dos dois eu mais gostei e também tem um detalhe que eu quero falar para vocês sobre a qualidade de áudio. Tipo assim, você usando o microfone direto na câmera ou gravando no celular. Será que dá diferença no áudio? Será que a qualidade muda? E é sobre isso que eu vou falar também. Então fica até o final do vídeo para mais detalhes e bora simbora. E eu já vou logo avisando para vocês que enquanto eu estiver fazendo os testes aqui, o áudio que vocês vão estar ouvindo é direto da câmera. E eu acho que não vai estar ruim porque o microfone dessa câmera eu não acho ruim e eu estou bem perto dela. Então acho que a qualidade vai estar aceitável. E logo de cara eu vou falando para vocês aqui que se eu não me engano, realmente o meu microfone que eu tenho aqui da Boya é o original. Até porque eu testei um ontem lá na loja que eu fui comprar o da JBL e dá para ver nitidamente porque isso aqui dentro dele é prata, é mais leve, isso aqui é um plástico meio esquisito. Então realmente eu acredito que esse daqui seja o original porque ele tem um negocinho verde aqui, aí quando tudo der está vermelho, aí o conectorzinho aqui, o saquinho que o porfalo tem que ser esse de duas costuras, aqui por dentro não é áspero, é macio até. Então realmente eu acho que esse daqui seja o original. Eu só fiquei em dúvida na época que eu comprei porque eu não me lembro se tinha o selo, eu não olhei na caixa. Na época eu nem sabia que se produzia microfone desse daqui paralelo, então eu nem me liguei nisso. Mas por sorte ele tem uma qualidade bem boa, então eu acredito que seja o original. Aí, outra coisa, isso daqui eu gostei mais do que o que vem no da JBL, que é um corinho parece, é um material que parece um pouco melhor, né? Isso aqui é só um saquinho. Um saquinho, velho, que parece ter aquelas mochilinhas que o moleque usava para ir para escola, hein? Aquele que é só umas alcinhas, só tem duas alcinhas, que é duas cordinhas. Então se for para proteger alguma coisa, bem provavelmente que esse daqui vai proteger melhor. Então nesse ponto, caiu aqui o negócio, o da boia já sai um pouco na frente. De construção eu achei os dois extremamente parecidos. Aqui, tem uma boa qualidade esse aqui. O desse também. Eu estava em dúvida se esse daqui era metal, igual o da boia, só que como ele está um pouquinho geladinho, e as outras coisas estão de plástico e não estão, eu acredito que seja. A não ser que seja um plástico bem diferente, mas parece metal, pelo fato dele estar geladinho em relação às outras coisas. Porque todo mundo sabe, né? Que o metal, ele tanto esquenta mais fácil, quanto gela mais fácil, né? Então, me parece metal. De resto, é bem parecido também, as mesmas coisas, para cima é câmera, para baixo é smartphone, ambos abrem aqui, cadê, cadê? E bota a pilha, os dois fazem isso. Aqui, esse é o da boia. Os dois também tem um cabo de seis metros. Aqui, também, da JBL. Uma das poucas diferenças é que a cabeça, a cabeça aqui do da boia é um pouco maior do que o da JBL. JBL. Não sei se vocês vão conseguir perceber aí, peraí. Aqui, ó. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas é um pouquinho maior a parte de captação aqui do áudio, é um pouquinho maior do que o da JBL, ou da boia. Não sei se vai refletir no áudio, mas é isso. Em relação ao que vem, basicamente, vem a mesma coisa nos dois também, que é esses bichinhos aqui, um adaptador P10, mesma coisa também, que vem em ambos. Esses produtos, hoje em dia, dessas empresas, está tudo igual. Vem quase sempre a mesma coisa nos produtos, é a mesma coisa, quase. Então, bora começar agora o teste do áudio. Inclusive, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, que tem diferença, sim, você gravar com esses microfones plugados na câmera, igual, por exemplo, essa que está aqui me gravando, e gravar plugado no celular. Por quê? Quando eu estava usando o boia, já teve várias vezes que eu estava conversando assim, e o áudio estourava, entendeu? E o rapaz com microfone ruim, e eu estava gravando ligado no celular. Depois que eu comecei a gravar ligando o microfone direto na câmera, isso acabou, entendeu? O áudio ficou mais encorpado, e não estourava mais, entendeu? Eu tive que comprar o JBL por outro motivo, foi porque deu defeito no boia. Esse botãozinho aqui, ele deu defeito. Aí, de vez em quando, quando tu clica nele aqui, se tu te deu outra escadinha nele, estoura o áudio, entendeu? Eu acho que o circuitozinho que alimenta aqui, o microfone está funcionando na câmera, deu uma bugada. Ou seja, por que que eu estou falando isso? Porque se eu ligar ele no celular, com esse botãozinho desligado, não fica tendo ruído. Mas quando eu ativo esse botãozinho aqui, e conecto ele na câmera, aí toda hora o áudio fica pipocando, fica uma coisa bem feia. E foi por isso que eu resolvi testar o da JBL. Por quê? Porque esse boia, eu usei ele em uns 30 vídeos só. Porque, tipo assim, já tem um ano que eu estou com ele, mas eu usei mesmo umas 30 vezes no máximo. Então, eu fiquei meio assim, eu achei que estragou rápido, entendeu? O uso que eu tenho. Como vocês podem ver, ele tá bem conservado. Eu não costumo estragar nada que eu uso, eu cuido bem das minhas coisas. Então, realmente, eu achei que estragou meio rápido, por pouco uso que teve, entendeu? Por isso que eu quis testar o da JBL. E agora, bora ver se ele vai sair melhor, né? Então, bora pro teste dos áudios aí. Depois de duas semanas testando o iPhone 7 de 32GB, hoje eu vim aqui falar pra vocês o que eu achei do seu processador, câmera, bateria, se vale a pena comprar ele realmente em 2022. E acompanhe o vídeo até o final, porque vai ter uma parte em que eu vou mostrar jogos nele. E também vou dar uma dica a respeito... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um videozinho mais simples, basicamente só para responder algumas perguntas que deixaram no meu vídeo do iPhone 5S. A respeito de aplicativos, se é aplicativo WhatsApp, Instagram, se funciona hoje em dia. E tem outros aplicativos também que perguntaram aí. Então, eu comprei recentemente esse outro iPhone 5S aqui. E aí, pessoal? Nesse exato momento, vocês estão ouvindo a gravação com o microfone da Boy. Será que o áudio está bom? Está chiando? Está estourado? Não sei dizer porque eu não estou ouvindo no momento, mas daqui a pouco eu vou ver. Então, é isso aí. O áudio está ruim? Prestem bem atenção aí, porque agora eu vou gravar com o microfone da JBL. Vamos embora. E aí, pessoal? Agora eu estou testando aqui com o microfone da JBL. Mesmo horário, mesmo dia, é a mesma distância aqui que eu estou do microfone. Então, realmente, eu estou tentando fazer o teste mais fiel possível. Para realmente vocês terem uma noção de como é o áudio dos dois nas mesmas circunstâncias, né? Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui com esse cara, o antigo basicão da Motorola, o Moto G6 Play. E hoje eu vou falar a respeito dele, sobre o seu processador, câmera, bateria. Se ainda está valendo a pena comprar esse aparelho. Então, fica até o final do vídeo, que também tem o teste dos jogos. E bora lá. Eu vou pedir aqui no canal e hoje é sobre um tema um pouco diferente, que é sobre o microfone de lapela. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já vi também que tem algumas pessoas que são inscritas aqui no meu canal que também estão começando no YouTube e talvez elas possam ter dúvidas, assim como eu tive, a respeito desse assunto. E eu estou com dois microfones aqui, que é o JBL e esse daqui, que é da Boyer, que é o mais conhecido aí, né? Acho que dos microfones baratos, esse daqui é o mais famoso. Para finalizar, qual dos dois eu compraria? O JBL ou Boyer? Eu acho que por um pouquinho mais só de qualidade que eu achei, particularmente, eu iria no JBL. Porque eu achei a voz um pouco mais encorpada do que no da Boyer. Mas na Contra Mal da Boyer tem um pouquinho mais de brilho. Então, tipo assim, é mais por gosto pessoal mesmo. Eu gostei mais da JBL, mas realmente a diferença é bem pouca. Tu percebe mais só se tu estiver usando um fone de ouvido, aí tu percebe alguma diferença entre os dois. Se tu só colocar, assim, uma caixinha de Sony, alguma coisa assim, a diferença é bem, bem pequena, talvez você nem perceba. Então, realmente, para vocês aí, eu digo que dá para ir no mais barato, entendeu? Dá para ir no mais barato, porque a qualidade é bem próxima. Então, realmente, se você não está procurando fazer algo assim tão, tão, tão profissional, né? Porque se fosse, tu deveria investir em um microfone acima desses dois aqui. Então, qualquer um dos dois vai servir. Eu acho que dá para escolher mais baseado no preço do que em questão de qualidade, que é bem, bem próxima a dos dois. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, comenta aí. E falou! Ah, não, mas peraí. Também, de vez em quando, eu deixo uns links aí na descrição de alguma promoção, de alguma coisa assim que eu ver. Se tiver desses microfones, eu também vou deixar aí. Então, dá uma olhadinha lá, só por via das dúvidas, né? E falou agora, viu?